Polícia Ambiental da região de Araçatuba e também de Presidente Prudente divulgou um balanço das apreensões e fiscalizações realizadas no ano passado. Vamos ao vivo abrir a nossa janela da notícia. Está aqui o Joca Maluli, que volta a trazer detalhes a respeito desse caso. Joca, é com você. É isso mesmo, Sandro. Esse é o balanço que foi divulgado pelo setor de comunicações aqui da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, dessa região que abrange Araçatuba, Presidente Prudente, Marília e Bauru também, viu, Sandro? Ao longo de 2023, a polícia atuou de forma muito atuante, fiscalizando, mas mais do que fiscalizando, a Polícia Ambiental tem o papel de exercer a educação das pessoas. E aí, claro, para as pessoas que insistem em cometer o erro, ela está ali para fiscalizar e também para autuar e tomar as medidas necessárias. Então, foi um ano de bastante atuação. Foram mais de 11 mil autuações e mais de 20 milhões de reais e infrações emitidas ali para pessoas que cometeram alguma irregularidade. Lembrando que a Polícia Ambiental, ela abrange fauna, flora, pesca, madeira, enfim, uma série de fatores aí para proteção do nosso meio ambiente, que a gente fala sempre aqui, mas que é tão importante para a nossa vida. Por isso, eu estou aqui em Birigui, vou falar com o Tenente Ventroni. Tenente, foi um ano de bastante trabalho e eu queria que o senhor começasse falando dos pontos principais de cada um dos setores, fauna, flora, pesca, e obrigado pela disponibilidade do senhor. Perfeito. Bom dia, Joca, bom dia a todos os telespectadores do SBT. Gostaria de, primeiramente, agradecer toda essa oportunidade, né? É muito importante para nós. A gente trabalha, faz um serviço imenso, hercúleo, e muitas vezes não temos essa oportunidade de poder trazer os dados, né? Então, assim, de uma forma ampla, o Joca já trouxe os dados aí que nós produzimos, né? Esse volume bem alto de infrações e autuações. Por vezes, alguns questionam, né? Nossa, mas que valor imenso de autuações? Estamos prejudicando as pessoas. Muito pelo contrário, o nosso trabalho é muito mais focado na parte preventiva do que a parte repressiva. Tanto que hoje nós estamos aqui trabalhando a parte preventiva, alertando a população a respeito dos crimes, né? A respeito das atividades profissionais que cada um exerce para conseguir regularizá-las e trabalhar da forma correta. Perfeito. Com relação ao setor de pescas, né? Quais são as infrações mais comuns? Certo. Principalmente, né? As infrações de pescado irregular. Hoje nós estamos no período da piracema, que se finda no dia 28 de fevereiro. Então, é um período muito importante, porque é o período de desova dos peixes, né? Então, os peixes, eles retrocedem os rios para realizar a desova deles, para que, num outro período, possam se ter pescado o suficiente. Tanto para a recuperação da fauna equiteológica, quanto para a própria prática profissional de pesca. Quantas infrações de pesca foram emitidas pela Polícia Ambiental em 2023 na região, Tenente? Olha, nós tivemos aqui autos elaborados 422. Tivemos 1.887 embarcações fiscalizadas, 44 mil metros de redes apreendidas, 15.929 quilos de material apreendido e uma atividade voluntária, né? Uma atividade de doação que nós fazemos. Então, parte do pescado que ainda se encontra em possibilidade de consumo, nós realizamos a doação. E só no ano de 2023, nós tivemos a doação de 839 quilos de material pescado para ONGs, geralmente para asilos, para locais onde tem a população carente, necessitada. O Tenente estava me falando, Sandro, que além, obviamente, esse foi só um pequeno panorama da atuação da Polícia Ambiental na área da pesca. Mas ela atua firmemente, por exemplo, na fiscalização de pessoas que costumam comercializar animais silvestres, também na orientação de pessoas que trabalham com a criação de gado para a preservação dos mananciais e dos rios da nossa região. Então, foi uma atuação bastante que chama a atenção, esteve presente em toda a região. E em 2024, o Tenente já me disse que o planejamento é continuar abrangendo cada vez mais, mas principalmente lembrando que o papel é educar, é orientar. A fiscalização vem só para aquelas pessoas que insistem em permanecer no erro, né, Sandro? É, aliás, eu gostaria, só para a gente finalizar esse assunto aqui, e a gente destaca aí a importância da polícia ambiental na preservação do nosso meio ambiente, do nosso ecossistema. Agora, nesse número de apreensões, o que chama a atenção, realmente, polícia trabalhando aí nos quatro cantos da nossa região. As pessoas que são multadas, que são flagradas, alegam desconhecimento ou elas estão infringindo as regras, mesmo sabendo que pode ter punição? Olha, Sandro, eu vou deixar o Tenente responder a sua pergunta. O Sandro está nos perguntando, Tenente, se as pessoas que são autuadas, elas alegam desconhecimento ou simplesmente audácia de continuar infringindo no que não é certo? Bom, a grande maior parte das vezes, alegam desconhecimento que nós acreditamos que seja, em grande parte, pela audácia do cometimento dos crimes, né? Então, assim, infelizmente, a maior parte das pessoas, nós sabemos disso, né, tem uma certa dificuldade em ser fiscalizado dentro da sua atividade, isso é natural. E é justamente por isso que a gente acha muito importante essas entrevistas que estamos realizando agora no momento, para justamente consitar a população da necessidade. A fiscalização, ela não é para prejudicar, muito pelo contrário, ela é para beneficiar todos. Quando a gente fiscaliza um pisoteio de gado, por exemplo, numa área de preservação permanente, a gente está propiciando para a população o recurso hídrico que ela vai utilizar durante todo o ano. Então, o meio ambiente, o interessante, é que ele está inteiramente conectado. Quando a gente auxilia na pesca, ele vai auxiliar na flora, ele vai auxiliar na fauna, ele auxilia de uma forma completa. Perfeito, Tenente. Obrigado pela sua resposta. Está aí, Sandro. O Tenente Ventrone fazendo esse balanço da atuação da Polícia Ambiental em 2023. Está ok. Obrigado, Joca. Agradeça aí, Tenente, viu? Até a próxima. Teожу. io